Todo mundo sabe que o dia 7 de setembro de 1822 marca a independência do Brasil. Mas algumas curiosidades interessantes marcam esse processo de independência. Vamos saber mais sobre essa data tão importante para o Brasil? Aproveite que você está assistindo e já curte o vídeo, ative o sininho e segue o nosso canal do Meu Note Mais para saber mais curiosidades incríveis sobre o Brasil e o mundo. Curiosidade número 1. A independência foi programada em um sábado. O Brasil ficou independente no final de semana. Foi na tarde de sábado, dia 7 de setembro de 1822, que Dom Pedro I deu um grito às margens do Rio Ipiranga, como conta a história. Outra curiosidade interessante é que a abolição da escravatura aconteceu em domingo e a proclamação da república em uma sexta-feira. Curiosidade número 2. Dom Pedro I estava em uma mula no grito da independência. Engana-se quem pensa que o grito de Ipiranga foi algo assim tão exuberante. O príncipe regente, Dom Pedro I, montava uma mula quando deu o famoso grito. Nada de cavalo branco de príncipe igual nos contos de fada. Como a viagem era longa, os cavalos não aguentavam, daí a necessidade do uso de umas. A pintura de Pedro Américo, na verdade, foi muito bem imaginativa. Curiosidade número 3. Trajes de gala. Outra coisa engraçada e que não estava no famoso quadro é as roupas de verdade. É claro que Pedro I não fazia uma viagem tão longa com roupas de gala. Com o calor insuportável da época, é provável que o príncipe estivesse usando bem menos trajes do que aquelas que aparecem na pintura. Curiosidade número 4. Um grito da independência aconteceu em meio a uma crise de diarreia do príncipe Dom Pedro I. É isso mesmo que você ouviu. O príncipe regente, Dom Pedro I, declarou independência em meio a uma crise de diarreia. O local não foi previamente escolhido, mas foi aleatório à crise intestinal da realeza. Abre aspas. Aludindo à desenteria que afetava o príncipe, era forçada a pegar-se em montaria a todo momento. Escreveu o historiador Otávio Tartu. Curiosidade número 4. Qual foi o verdadeiro grito da independência? Muita gente diz que Dom Pedro falou em independência ou morte, no famoso grito às margens do rio Ipiranga. Mas nada disso. O príncipe regente teria dito, em verdade, abre aspas, nada mais quero com o governo português que propõe o Brasil para sempre separado de Portugal. Curiosidade número 6. Um imperador constitucional. Após proclamar a independência, o príncipe regente não ficou no poder. No dia 12 de outubro, um mês depois da cena do Ipiranga, Dom Pedro I foi aclamado por um imperador constitucional que defensa o perpétuo do Brasil. Curiosidade de número 7. Portugal só reconheceu a independência brasileira em 1825. Somente três anos depois que o grito de Dom Pedro I chegou em terras portuguesas. E a independência foi, de fato, reconhecida oficialmente. O Reino Unido intermediou a ação e Portugal precisou acatar a decisão partida dos ingleses. Dom Pedro I, então, retornou a tainha, onde lutou pela guerra cívico-portuguesa até morrer de Roberto Lopes. Gostou? Lembrando que para essas e outras notícias você continua acompanhando as plataformas do Grupo Meio Norte de Comunicação. Internet, rádio e televisão em um único lugar, ou melhor, em um único canal, aqui no Meio Norte Mais.